Meu nome é Amélia Sampaio, sou artista visual brasileira, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, subúrbio pobre. Hoje eu divido meu tempo entre a cidade de Avignon, na França, com o Rio de Janeiro. Sou graduada em História da Arte e Mestre em Arte e Cultura Contemporânea pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A minha prática artística se alimenta de todas as minhas experiências enquanto criança pobre do subúrbio e das minhas experiências quanto professora de artes no sistema prisional e nas favelas do Rio de Janeiro. A minha condição de mulher negra, também em um país machista e racista, são temas para o desenvolvimento de trabalhos. De vez em quando na minha trajetória eu sou inspirada por uma memória, pela atualidade política, por um fato contra vulneráveis que parecem se apresentando no jornal, pelo material que tem ligação com os meus ancestros que foram escravizados no Brasil. Então, eu utilizo esse material para construir trabalhos também. Comecei em 2002, assim que me formei em História da Arte e Licenciatura em Educação Artística. Mas, para me autossustentar, para me sustentar, eu parei em 2008 os meus trabalhos artísticos e parti para trabalhar, para comprar casa, carro, sobreviver. E retomei o meu trabalho artístico no ano de 2016, com a performance, proporção variável. No meu mestrado, pesquisei sobre a memória e a dor social, física e emocional, presente em diversos trabalhos de artistas como Marina Abramovic, Vale Expor, Letícia Parente, Nazaré Pacheco, Rosana Paulino, Rosana Palazian, Ana Mindieta, Tânia Bruguera, entre outras, que trabalham falando sobre a dor física, emocional e social. Então, são alguns dos exemplos que eu quero trazer de mulheres que utilizaram nas suas obras para expressar situações sociais sobre vulneráveis e que me influenciaram de forma particular. Serão expostas na exposição internacional, Clash, duas obras, duas performances. Uma alarme de coton, de 2022, e a performance Suplique, de 2021. A performance Larme de coton será disposta com um registro de fotografia e a performance Suplique com um registro de vídeo. A performance Larme de coton se relaciona com a exposição Clash por ser uma obra que apresenta um contraste através do gesto do encobrimento da minha pele com o algodão branco em todo o meu rosto. Isso faz com que o espectador cause impacto no espectador, no estranhamento. A associação do plantation, na qual o algodão era um dos produtos cultivados no período da escravidão, faz com que retome a questão do homem ser considerado como um objeto. E a minha relação, enquanto mulher negra, colocando as minhas mãos negras, tampando o meu rosto com um algodão branco, faz com que isso se apresente de forma bem potente e clara. A performance Suplique, eu me apresento uma mulher negra, vestida de branco, toda encolada no arame farpado, do pescoço até os pés. Tudo isso para chamar atenção ao público, que para ter liberdade, a liberdade é uma questão coletiva. Eu estou ali, impossibilitada de me movimentar, se eu tombar, eu vou me furar. Então, o perigo do material no meu corpo, ele é uma questão. E é uma questão para chamar a atenção do público para a liberdade, e que a liberdade é uma luta coletiva. Ao lado do meu corpo, tem uma mesa com gavetas, com luvas específicas, e pinças, alicates, para cortar o arame farpado. A performance dura, enquanto o público se manifestar para me libertar. Então, eu estou ali à disposição do público para que ele me liberte. E é um grande desfecho, pois tem momentos que o público rapidamente vem à minha direção, mas tem momentos que o público me deixa em profunda agonia, presa, e aguardando a consciência desse público, porque a liberdade é uma questão coletiva. Não uma luta de uma única pessoa, mas uma luta coletiva. Para que eu seja livre, é necessário que você também seja livre, e que todos sejamos livres. A Exposição Internacional Clash 2022 está disposta a mostrar para o mundo da arte contemporânea esse choque entre todas essas questões traumáticas que nós já viemos vivendo antes do período pandêmico, durante o período pandêmico e o pós-pandêmico, que agora é a questão da crise ecológica do nosso planeta. Então, a questão da Exposição Internacional Clash 2022, ela vai estar trazendo todos esses choques com as obras contemporâneas desses artistas escolhidos. E eu acredito que será um sucesso. Muito obrigada.